Organizadores de festa clandestina são multados em 63 mil reais. Olha aqui, ó. Quem que... Ó. Olha aí, tá ali. Suba a bordo, pegue sua passagem. É só alegria, então não peca essa viagem. Vem, olha o trem! Ó. Olha só, né? Olha só, né? A galera tava curtindo o Jirai Y lá, quando chegou a operação. E aí, o que que rolou? Não pode cantar Jirai Y. Se você não sabe do meme, não pode dançar Jirai Y em Goiás, mas deixa isso pra lá. Ó, branquinho, eu vou dizer uma coisa pra você, menina. Titu, 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 titu. E a galera tava se divertindo, mas não tinha uma permissão da ama, sabe? Assim, às vezes a pessoa tem aquela sensação que a ama de madrugada tá dormindo, mas é que a ama ama, entendeu? Alcançar os infratores. Então, ela fica quietinha no canto dela, mas quando alguém chama, ela vai. E essa festa tava rolando na madrugada de domingo, lá no Residencial Buena Vista 13. Ó, esse carro aqui, esse caminhonete aqui, toda cheia de som, foi apreendida. Essa famosinha picape aqui, que a picape virou até nome de festa, né? De som. E aí, o que acontece? Foi multado, foram multadas várias pessoas, dentre elas, os donos desses carros, organizadores do evento. E a gente vai saber mais do Renato Medeiros, que é diretor de fiscalização da ama. Como foi isso? Primeiramente, muita gente reclamando do barulho lá, né? Boa noite. Boa noite, exatamente. Aconteceram seis reclamações, né? Na noite de sábado pra domingo. E nossa equipe, então, se deslocou ao local pra verificar, porque tantas reclamações. Chegando lá, eles fizeram as medições, aferiram 64 decibéis, o limite é 50 após as 22 horas, então bem acima do limite. Então, nossa equipe, então, acompanhada da Guarda Civil Metropolitana, verificou que havia muitas pessoas. Pediram reforço, então, da guarda pra poder adentrar o local, fazer o esfriamento e assim abordar os responsáveis pelo evento. É verdade que tinha mais de duas mil pessoas no local? Cerca de duas mil pessoas no local, alguns menores, não estávamos acompanhados da infância e juventude, mas pela fisionomia, né, completude física, dá pra perceber que havia adolescentes lá, sim. Vou deixar bem claro que não é crime ter um carro cheio de som como esse, plotar o carro e viver de um som automotivo. Não é crime, né? Isso não é errado. Não, não, não. O problema é exceder os inícios de som quando há uma vizinhança ali, né? Que configura, então, a poluição sonora que causa danos à saúde humana ou pode vir a causar, como estresse, tacardia, problemas de aprendizado, uma série de problemas aí na saúde. Quais, é, quantos são os decibéis permitidos? Então, das sete da manhã às vinte e duas horas, cinquenta e cinco decibéis. Das vinte e duas horas às sete da manhã, apenas cinquenta. E esses aqui estavam em quantos? Sessenta e quatro. Os dois? Os dois, que estavam tocando a mesma festa, né, estavam juntos lá. Quem foram as pessoas que foram multadas? Então, foram autuados os proprietários dos veículos, DJ, organizador do evento e proprietários da chácara que foi alugada. No total de sessenta e três mil? Sessenta e três mil reais. Como que funciona a questão da multa? Como saber qual o valor? Então, o auditor fiscal ali tem o seu poder discricionar para poder indicar aquele valor. O que o pessoal geralmente usa para calcular, dimensionar isso aí, é o valor aferido, né, quanto excedeu, o número de pessoas atingidas, quantas pessoas que moram ali ao redor, assim, com vizinhança, que está sendo incomodado. Muita gente ainda está pensando assim, ah, então eu vou reclamar, porque eu não aguento mais meu vizinho. Qual que é o telefone? Telefone 61 ou pode vir também pessoalmente à AMA e abrir um processo. E na madrugada, como faz? Telefone 61. Mas é, viu, Branquinho, ó, titum, 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 tem que ser até 50 decibéis em qualquer horário? 50 decibéis após as 22. Bem baixinho. Bem baixinho, viu, gente? Esse aqui não dá não, né? É, é de fácil, fácil. Branquinho, o dia que eu fui casar, não podia aumentar os decibéis, porque o dono local lá era muito brabo. Menino, deu 10 da noite, mas era um sonzinho tão morno. Mas fazer o quê? É a lei, né? Tem que obedecer, senão bobear o cachimbo cai. Tem que obedecer, né, Jaqueline? Você curtiu? Não é crime, mas não pode, né? Tem que ser da maneira correta, no lugar correto, tudo tem que ser certo, porque seu direito acaba quando começa o do outro. E quando você começa ali a causar problemas pra toda uma vizinhança, é isso que acontece. Mostra aí, Jaqueline, tá com a Jaqueline? Eu quero ver o carro de som. Deixa eu ver. Deixa eu ver o bichão. Rodrigão? Rodrigo Silva, mostra o carro de som aí. O danadão. Rapaz do céu, ó. Eita, 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 eita. Menino, véi. Ei, quem dançava em cima do carro de som, quem? Vou falar não. Vou falar não. Ô, Jaque. Foram só esses dois carros? Só, né, o tanto de som no carro ali. A caminhonete, ele é o som puro. Foram esses dois carros apreendidos ou teve mais? Foram só esses dois carros, viu, Branquinho? Mas se o senhor tá dizendo aí que alguém, tipo eu, subia nos carros, eu sou de Rubeataba. Lá o que rola é som automotivo. Ia pras domigueiras pra ver a galera. Mas eu sempre detestei barulho de som automotivo, viu? Se meu pai me pegasse em cima de um carro desse, meu filho, eu nem pra casa voltaria mais, meu filho. Vem cá, vem cá. Vem cá, joga pra mim. Eu falei que foi ela? Eu falei? Eu não falei nada. Eu não falei nada. Ela vai bem. Vai deixar dúvida. Então, ó. Bora vir. Eu conheci esse fim de semana por meio de... Nem de brincadeira, compara eu. Nada contra quem vai, mas eu não ia. Eu conheci esse fim de semana por causa do meu menino mais velho. Tal do girar e o ai. Sobe o som aí, Ale, o tanque é bom. Valeu, Jaqueline Mendonça. Valeu, Jaqueline Mendonça. Deixa eu me recompor. Coloca o girai o ai na altura máxima, Ale, que eu quero a Jaquie dançando agora. Vai, Jaquie. Peço por favor. O trem tá passando. Acorda o vapor. Suba a bordo. Pegue sua passagem. É só alegria, então não perca essa viagem. Vem. Olha o trem. Agora, agora, agora. Vamos voltar, vamos voltar. Por isso que eu falei pra vocês. Goiás. Eu gosto da xaxé. O Goiás Record vem daqui a pouco. Eu gosto da xaxé. Jornal sério. Você gosta de axé, é? É? Não, é antigo, né? Da época do El Tchan, harmonia do samba. Mandei meu cavaco. Imagina você lá enrubar a sábana. Aí, galera bonita. Aí, ó. Agora ela vai. Aí eu dançava. Valeu, Jaqueline. Eu ia também no tal do Vai Lacraia, Vai Lacraia. Vai Lacraia, Vai Lacraia. Aí já é funk. Aí já é o Sérginho. Valeu, Jaqueline Mendonça. Com o bailarino. Com a bailarina Jaqueline Mendonça, bailarina do C.A. Oi, Jaqueline. Lá em Rubiataba, nas festas, tinha um escarrão de som desse aí. Mostra pra nós o carro, Rodrigão. O bicho é grafino. Ó, eu sei que é dono do carro, você tá de parabéns. Carro é massa. Tinha. Tinha concorrência lá entre a Belvox e a Belbitz, meu filho. Lá era o que rolava na cidade. Sim, sim, Maria. Um abraço pro meu amigo DJ Gema, que me levava pras festas da Belbitz quando eu era novo. Isso aí eu sei dançar, filho. Achei eu sei, mas fez três poucas vezes. Ó, é igual eu falo pra vocês, gente. Soltou o motivo, festa, não é crime não. Viu? Eu já curti, né? Um abraço pro meu amigo DJ Gema, pra quem não conhece o Gema aí. Eu era moleque aí, eu ia com o Gema pras festas. Não é crime não. Não é crime. Aliás, é massa. Aquela caminhonete ali é massa, cara. É massa. Só que tem que ser da maneira correta. Não pode aí você lascar a noite de um setor inteiro, de gente que tem que levantar no outro dia pra trabalhar. Aí não dá, né? Quer curtir o D-Rion? Ai, curte certinho. Curte certinho. Vem pra cá, vem pra cá. Endirete-se, gente do céu. Recomponham-se, recomponham-se.